Dia Nacional de Luta dos Movimentos Urbanos, entidades pedem apoio para a construção de habitações de interesse popular. Ocupantes de prédio no centro da cidade criam um modelo de convivência coletiva. Hemocentro realiza plano de contingência para aumentar estoques de sangue para a Copa do Mundo. Bloco de Lutas, debate projeto de transporte público gratuito. Boa tarde. Funcionários da Polícia Federal paralisaram as atividades hoje para realizar um ato público por melhores condições de trabalho e o aumento do efetivo. O movimento SOS Polícia Federal está ocorrendo na sede em Porto Alegre, nas 13 delegacias do interior. Aqui em Porto Alegre, os servidores estão concentrados e realizaram um ato público agora pela manhã na Superintendência Regional na Avenida Ipiranga. Os agentes, escrivães e papilocopistas suspenderam o atendimento ao público e às atividades operacionais. Permanecem apenas as ocorrências de flagrante e custódia. As reivindicações ao governo são nacionais e incluem recuperação salarial de 40%, investimento de funções de inteligência e combate à evasão de policiais. A Prefeitura de Porto Alegre mudou novamente a data limite de entrega dos estudos e projetos da manifestação de interesse da iniciativa privada para o metrô. Previsto de início para terminar em 12 de março, o prazo foi estendido em janeiro até o dia 10 de abril e agora postergado para o dia 22, em decisão acertada com o governo estadual. Os projetos vão subsidiar o edital de licitação e a minuta de contrato na parceria público-privada. O edital vai definir o vencedor da PPP, responsável pelo projeto executivo e obra, estimada em 5 anos de operação e manutenção da linha do metrô por duas décadas e meia. Uma Assembleia Popular, organizada pelo Bloco de Lutas através de redes sociais, reuniu dezenas de pessoas ontem à noite no Largo Glênio Pérez, centro da capital. Na pauta, a discussão de um modelo de transporte público gratuito. A aberta ao público, o encontro discutiu alternativas para um projeto de lei de iniciativa popular que zere a tarifa de transporte na capital. Ontem, passou a vigorar o novo preço da passagem, R$ 2,95. Na reunião, foi lembrada a mobilização do ano passado, que resultou na decisão judicial que reduziu o preço da passagem, R$ 3,05, para R$ 2,85, e a inspeção do Tribunal de Contas do Estado. Uma nova Assembleia está marcada para quinta-feira, às 6 da tarde, em frente à Prefeitura. Nós temos, através de um estudo realizado, junto aos trabalhadores rodoviários, um plano de resgate do potencial da Carris, que gradualmente ela possa assumir toda a frota de Porto Alegre. Através do quê? De uma mudança tributária, que é cobrar impostos de quem possui carro importado, taxação da especulação imobiliária, dos donos dos prédios abandonados na cidade, taxação das grandes fortunas, criação de um fundo municipal através das multas recolhidas que custeiem o transporte público de Porto Alegre. O Rio Grande do Sul apresentou redução no número de casos de dengue em comparação com o ano passado, mas apesar dos baixos índices da doença, o alerta sanitário continua, inclusive, nos meses mais frios. De janeiro a março deste ano, o Centro Estadual de Vigilância em Saúde registrou 45 casos de dengue no Rio Grande do Sul. No mesmo período de 2013, foram 266 casos. A queda ultrapassa a 80%. Nós podemos atribuir a um maior cuidado hoje que a população está tendo, os municípios estão tendo. O Estado do Rio Grande do Sul ampliou o número de municípios com recursos para a questão da dengue e, felizmente, nós podemos hoje comemorar a redução de 83% de casos. Mesmo com o fim do verão, os cuidados para se evitar a proliferação do mosquito transmissor da dengue, o Aedes aegypti, devem continuar. À medida que esfria, esse mosquito é caseiro, né? E aí a gente costuma aquecer mais as nossas casas, então eles se abrigam ainda nas casas. Portanto, é preciso continuar mantendo limpos os lugares, sem pôr água e cuidar para que a gente não se dissemine o mosquito. Veja depois no intervalo.